Sejam bem-vindos ao nosso canal, se inscreva e deixe seu like e vamos direto para a notícia. Convidada russa de Ana Maria Braga mostra demais e rouba a cena. Ana Maria Braga recebeu durante 1 Mais Você desta segunda-feira, 11, 6, a convidada Tatiana Orlova, uma empresária russa que mora no Brasil. Para falar sobre os costumes e curiosidades do país que receberá a Copa do Mundo de 2018. Um detalhe, no entanto, acabou roubando a cena. Com uma blusa transparente e aparentemente sem sutiã, Tatiana virou assunto nas redes sociais. Muitos internautas repararam nos seios da convidada, até que a produção decidiu tomar uma providência. Pouco depois, eles deram um avental para a convidada. E aí o que você achou? Comentem.